Fala galera, e aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos bater um papo hoje sobre painel de jet ski O que está acontecendo? A gente está recebendo bastante painel de jet ski Tanto do Brasil quanto de outros países Só que a gente está recebendo uma leva de painéis mexidos Painéis em que os clientes mandam para outros lugares Às vezes por critério de preço e não qualidade E aí chega lá, quebra a cara e acaba encaminhando o painel para a Velomotors Para a gente tentar uma solução e às vezes um milagre para tentar fazer o painel funcionar novamente Então eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho só para vocês terem ideia Esse aqui é o painel original O cliente às vezes vê nosso anúncio, vê nosso vídeo lá Entre em contato com a gente e encaminha para a gente o painel Esse aqui é o painel do Thiago, Ronaldo Valdir Então, os nossos clientes Lente rachada LCD com defeito para substituir Às vezes infiltrou água e tal Não tem problema, desse jeito aqui a gente restaura A gente abre ele, conserta Faz todos os testes na nossa mesa de teste Comunicação, teste de atuação dos ponteiros Teste de leitura de chave Até então, tranquilo Só que tem casos em que a gente está recebendo painel dessa forma Olha como é que chegou o painel Entendeu? Aí o pessoal fala Pô, é que eu levei em um lugar tal A pessoa falou que manjava, falou que consertava tal E não conseguiu arrumar E o meu painel estava funcionando Entendeu? E aí, depois me mandou o painel de volta assim Todo aberto e desmontado Galera, tem que tomar muito cuidado Muito cuidado mesmo, tá? Olha lá, o pessoal acha que a lente é encaixada Começa a quebrar o acrílico do cliente Então tem que tomar muito cuidado Tem que tomar muito cuidado Com o que você vê pela internet Eu sei que tem clientes que às vezes vai pelo preço Mas Aí que está o problema Porque quem vê preço não vê qualidade E isso aqui, pessoal São equipamentos, são itens Com valor elevado O painel é caro O painel é que chega a custar na faixa de Eu já vi painel custando 15 mil reais De amarra SBHO E muitas vezes não tem disponível em território nacional Mesmo que você esteja disposto a pagar esse valor Às vezes tem que aguardar 60, 90 dias para chegar Então tem que tomar muito cuidado Com o que você vê pela internet Para você não cair numa dessa E tem gente também que pede para você encaminhar Que eu já peguei aqui Encaminhar o painel Você manda para a pessoa Chega lá, a pessoa condena o seu painel Fica com a sua placa Para montar outro painel E te manda o painel de volta com placa queimada Como é que a gente sabe disso? Porque o cliente manda vídeo para a gente O painel estava funcionando perfeito Encaminhei para determinado local Ele voltou dessa forma Eu falei, meu Então está errado Aqui Sua placa foi trocada Ou então o seu painel foi queimado Aí aquele valor que ficaria de restauração de conserto Que a gente já tem meio tabelado Fica mais elevado Porque aquela pessoa que abriu o painel Que tentou mexer Acabou condenando partes que poderiam ser restauradas Entendeu? Então é isso pessoal Fica a dica Você que tem jet ski Você que faz manutenção também em jet ski Está precisando de manutenção em painel de instrumento Muito cuidado onde você vai enviar o seu painel Se precisar de manutenção A gente fica à disposição Painel de instrumento Sido, Yamaha, Kawasaki Só entrar em contato com a gente Vou deixar na descrição desse vídeo O nosso contato com todos os dados Para vocês entrarem em contato com a gente E encaminhar essas peças para manutenção E lembrando que a gente faz não só manutenção Em painel de jet ski Mas no jet também Conserto de módulo Conserto de caixa de fusível Manutenção na elétrica Diagnóstico computadorizado E chegaram também Vocês aqui os nossos berços Tinha cliente perguntando Pô William Deixa eu até descer ele aqui para mostrar para vocês Eu preciso da minha carreta Tem como deixar o jet aí E eu levar a minha carreta de volta? Tem pessoal A gente está com nossos berços disponíveis Chegaram essa semana Se você quiser trazer o seu jet para a revisão A gente já pode deixar ele aqui Nos nossos berços de encale Ok? A princípio é isso pessoal Você que não é inscrito no nosso canal Inscreva-se Deixa aquele like no vídeo Ative o sininho e as notificações E um forte abraço a todos